Painel Slim LED da Lume Esse aqui é o painel de 6 watts É o menor painel que tem Tem também a opção de 12 watts Opção de 18 e 24 Esse aqui é o branco frio Tem também 6500 Kelvin Tem também a opção de quente com 3000 Kelvin Também tem a opção dele circular Ou esse aqui quadrado Esse aqui é o painelzinho da Lume Lá no site da Ilunato Além do painel da Lume Tem os painéis da Bela e da Estela Aí dá para fazer comparação de preço Por fluxo luminoso Por tamanho Por temperatura de cor Por índice de produção de cor Então esse daqui É o painel de 6 watts da Lume